No Felicidade Urgente desta semana, você vai conhecer o projeto Manas na Rua, a iniciativa é desenvolvida por um coletivo de mulheres que leva alimentação vegana para pessoas que lutam contra a fome. Conheça também o projeto Sopra Praterna, a ação faz parte das atividades sociais da Casa Espírita Amor e Luz, que além do alimento, leva para as pessoas que vivem nas ruas o amor fraterno. Mostraremos ainda a bela iniciativa da família Pereira em ajudar a comunidade carente do bairro de Felipe Camarão com doações. Tudo isso é segunda-feira, às 19h30. Espero você!